Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e isso aqui é mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de colecionável, eu não consigo conter o meu sorriso pra mostrar essa peça pra vocês Minha primeira peça 1-4, uma das peças mais bonitas da Iron Studios Uma das peças que eu mais... eu sempre quis ter, uma das peças que eu mais almejei ter E hoje, finalmente, com uma grande oportunidade, eu consegui ter a minha peça 1-4 Minha primeira 1-4 e é uma peça maravilhosa, eu vou fazer o unboxing pra vocês Vou mostrar passo a passo aqui, não sei se eu vou conseguir, bom, fazer esse vídeo normalzinho Porque é muito grande, tô até fazendo em pé, não sei nem como que eu faço pra eu montar aqui Vou tentar mostrar a caixa pra vocês, ó, essa é a imagem, ó, ela é um pouquinho pesada Essa é a imagem da frente dela Parte de cima da caixa Parte do lado Atrás não tem nada Atrás não tem nada Outro lado, beleza? Vamos abrir aqui, então Já falaram que ela é um pouquinho complexa de montar Então se caso eu demorar muito pra montar Eu vou dar uma editada no vídeo, dar uma pulada pra não ficar muito demorado esse vídeo Lindo O pôster Peraí, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui O pôster bem de frente Legal, né? Uma peça desenhada com o Mike Deodato Jr Linda, 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 linda Esse eu com certeza vou enquadrar Aqui vem o manualzinho dele Manual Iron Studios Mostrando como que monta essa Essa aqui a gente vai usar bastante E agora vamos abrir a peça Assim, dar um pra cima Quero ver onde eu vou guardar a caixa depois Vamos começar a abrir Essa delizura Pessoal, eu tô muito, muito empolgado E Essa foi, eu acho que foi a primeira peça que eu Grande Que eu almejei muito, sabe? E ela é muito grande mesmo Vocês devem ver pessoalmente Pessoalmente ela parece mais Imponente Parece mais imponente do que Quando a gente vê Em vídeo Primeira parte foi Aqui já tá o Spider Nossa Muito pesada Bastante pesada Olha que linda Eu que sou acostumado a colecionar Vocês sabem né Sou acostumado a colecionar Com barra 10 É quando você se depara com uma Uma coisa incrível dessa É de ficar sem palavras Eu não entendi porque A barra 10 é linda Gosto muito de colecionar a barra 10 Só que É É É diferente né É muito diferente Eu adoro colecionar Vou continuar colecionando a barra 10 Claro Até porque financeiramente A barra 10 é muito mais Fácil de colecionar Mas realmente Quando você pega Uma peça maior Na mão Você vê que A escala faz diferença Em detalhes pequenos Que Chamam a atenção Uma caixa de dois andares Porque a base Vem aqui embaixo E Uma peça gigantesca A base Tem que ser gigantesca Pronto Nossa Eu vou pegar a câmera E vou mostrar pra vocês Como que vem embaladinho Tudo certinho Pra vocês darem uma olhada Tanto do tamanho Quanto como ela vem Os dois andares A base Vou dar uma filmada Pra vocês verem Aí pessoal Dá uma olhada Agora vamos a parte difícil Que é a parte boa Mas ela é a parte Realmente difícil Falando que essa peça Ela é muito difícil Até espaço aqui Pra eu conseguir montar Ela vai ser Meio complicado Deixa eu me organizar aqui Pra gente começar a montar Ela passo a passo Se demorar muito Eu faço uma edição No vídeo Se não demorar Vai direto pra vocês Pra vocês verem Como que a peça É montando É montando Pedaço por pedaço Primeira parte Que tá aqui No manual dela Pra gente pegar É essa Aqui pessoal Dá uma olhadinha No detalhe da base Spider-Man Legacy Replica 1 barra 4 Peça 130 De 1.300 peças Assinatura de Mike Deodato Linda, linda, linda E agora eu vou mostrar Pra vocês Cada detalhe Da peça Pra você Como que essa peça É linda Detalhe pra o tentáculo Do Octopus Que acende Alguns detalhes Muito bonitos Da peça Caso Dessa abóbora Que tá remetendo Ao Duende Verde E essa câmera Que toda vez Que o Peter Parker Vira o Homem-Aranha Ele não deixa De ser, né De tirar as fotos Do Homem-Aranha Então ele sempre Amarra com a teia Muito legal também Esses detalhes Pequenos O vidro Realmente parece Muito vidro A pose do aranha Que é uma pose Bem dele mesmo Bem do desenho Bem atlética Vamos dizer assim Detalhe da escada Sendo quebrada Pelos tentáculos Por ser uma peça Muito grande O nível de detalhe Dela é muito superior Ao de 1 barra 10 Apesar que As peças 1 barra 10 Que a Iron Produz São com nível De excelência De detalhe Muito grande Mas realmente Quando você tem Uma 1 barra 3 Tem a sua diferença Dá um detalhe No letreiro Da Oxcorp Os tentáculos As garras No final Do tentáculo Elas se mexem São articuladas Você pode Fazer uma pose Uma forma De colocar ela E o principal Da peça Que é o Homem-Aranha O nível De detalhe Da roupa Impressiona A textura Da parte azul As texturas Do detalhe Da teia E agora Por fim Eu coloquei Um outro detalhe Que é o detalhe Da teia Saindo da mão Do Peter Olha que legal O detalhe Da teia Saindo Ele está Atacando Uma teia Muito bacana Cada detalhe Coloquei Esse detalhe Por último Porque não consegui Filmar Montando A peça Inteira Tive um Probleminha Para fazer A montagem Demorou bastante A peça Um pouquinho Difícil De montar Mas Teoricamente Finalizei A montagem Mostrando para vocês A peça Cada detalhe E é isso pessoal Estou Extremamente feliz É uma peça Que eu já olhei Na loja Já Já vi em algumas lojas De action figures Sempre desejei ter E eu tenho a minha Aqui agora É muito gratificante Muito feliz Para quem coleciona Sabe como é Principalmente eu Que sou acostumado A colecionar peças 1 barra 10 E algumas 1 barra 6 Essa do Spider-Man Do amigão da vizinhança Com essa excelência De detalhes É muito bom Muito gratificante E espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou do vídeo Você já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Para o máximo de pessoas Que gostam Para ver essa belezura Aqui E também Vai lá no Instagram E segue a gente lá Mreis Geek Tem fotos Com cada detalhezinho Deu lá no Instagram Mreis Geek Fechou? Valeu gente Conto com a inscrição de vocês Abraço Fica limpido aqui Tchau, tchau Tchau